... Alô amigos, muito boa tarde, diretamente aqui do Souzão, aqui do Itabocal A Copa da Amizade, mais de 35 anos de realização do nosso amigo Tom Aqui no Souzão, aqui no Itabocal, tá certo? Começando nesta data de sexta-feira, hoje, 27 de outubro, início da Copa Master, 35 anos Copa Master, Copa da Amizade, 35 anos, realização do nosso amigo Tom E é o segundo jogo que já está acontecendo aqui, início do segundo tempo Entre Toma Contra as Crianças, a equipe lá de colares e a equipe da Fazenda, Master Shop Placar está 2x1 para a equipe de colares, Toma Contra as Crianças, tá certo? E a equipe Master Shop está com 1 É o segundo tempo de jogo, já tivemos jogadores expulsos ali 1 pela equipe do Toma Contra e 1 pela equipe do Master Shop E o Placar está 2x1 para a equipe de colares, mas é comecinho do segundo tempo, uma partida boa Então você que está chegando com a gente, você pode compartilhar e vir para cá prestigiar Vão ter jogos aos finais de semana, hoje, sexta-feira, começando os dois primeiros jogos Já tivemos o primeiro jogo que foi empate, a equipe de Canarinha aqui do Tabalcal Tá certo, empatando com outra equipe, foi o início do campeonato Master Tá bom? 35 anos, Copa da Amizade, quarta versão aqui no Campo do Tom E para você que está chegando, você vai compartilhando, a gente dá um recado para você Fazendo esse convite bom, um jogo muito bom, nessa tarde boa E Domingos C. Pereira está lá pelo nosso canal no Youtube, fazendo a narração na íntegra para você E também está pelo nosso aplicativo, que você pode baixar lá pelo Play Store É isso gente, fica com a gente, fica ligado, vamos escutar um pouco Vamos assistir um pouco de alguns lances que estão acontecendo aqui Jogo muito duro, muito difícil, aí acontecendo aqui no Solzão Vamos se ligar à narração de Domingos C. Pereira A equipe, a equipe aqui do Master Shop, lá de Fazenda Olha preparado ali, o árbitro, o senhor, o baile central José Roberto Comera, ficando por ali, também vem o Anderson que entrou a sangue novo Aí a equipe do Master Shop, está um pouquinho distante, mas o cliente ainda preocupado Colocou só um gol na barragem Olha preparado então, o único que vai acontecer nesse lance Tem que estar sabendo que vai tentar jogar na salada, vai vir direto A tensão aí, ele se tentou jogar para cima O bala de cabeça, se procura bem de qualquer maneira Onde o Adrino, perdeu a parada dele Chegou o Univenda E agora o outro ataque, a equipe do Master Shop E a equipe do Master Shop E a equipe do Master Shop A equipe do Master Shop E ainda, no nome dele, ougo Matheus A eng Música oi 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 o Vem o pãozinho dominando, o tráquilo vai deixar sair, pois quando não vai, vai deixar sair não, vamos iniciar o primeiro com ela, prepara o jogador, deixando o lançamento aqui, derroberto aqui na direita, vamos ver o que vai acontecer, vou pelo meio, joga o Michel, o Michel primeiro, prepara o jogador, o camiseta, o número 10, olha para quem passa, vai tentar fim, jogou pelo meio, e atenção, chega tudo ali, o jogador e o camiseta também, vamos ver, é, o jogador da treino, você tomando conta, atenção, o tempo daqui é muito grande, jogando a vida de qualquer maneira, valeu, prepara o fim, o atúnio que deu, valeu, correndo muito, teve a parada da bola, teve o futebol, e o carinho, e a bola, atenção, e a bola, regala, olha para você que vive as emoções do futebol, aqui é a noção para a galera, que você já marcou, valeu, marcou aí, tentativa, galhão, deixando você que vive as emoções do futebol, essa é a Nádia TV, o Eben Morales, com sua imagem, somente, e digital para você, um pouco fundo do Paral do Brasil, em toda a nossa liga também, é o segundo tema de jogo, o balão do Lúcio, de qualquer maneira, atenção, já está marcada, a galera não gostou muito, nós vamos para o Vá depois, e atenção, prepara a jogada, a bola, 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 o Jumbo, agora, Ponzinho, Ponzinho, prepara a jogada, o que vai fazer, prepara, o Segura, um figurinha para lá e para cá, e atenção, expectativa ainda, Segura, a Cua, deixando a goza e a roleta, o Jumbo, aqui na direita, Jumbo, jogando em cima dele, Ponzinho também, Jumbo ganhou uma parada, e lá vem o Gatinho, o Gatinho, se adiantou demais, o Gatinho, o Nilbo, no Jumbo, com ela, esse melhor para o Nilbo, que pinta, para frente, e atenção, chegará a Cua, aqui vai virar uma cor, aí o pequeno, pequeno com ela, chegando o gol, Fala! Fala, carinho, destaque da equipe do Toma Conta das Crianças. Sai jogando, principalmente o jogador da lula. O jogador da equipe aí, principalmente da equipe do Toma Conta das Crianças. Já jogamos matando, já ligou, vítima de qualquer maneira. O garotinho é pequeno, rolando na esquerda, voltou com o Antônio. Não tem que olhar, prepara a jogada, tem que dar um lançamento, não deu. Chega a mãozinha, meio complicado o buraquinho. Que é bom de qualquer maneira, pessoal, que é o goleiro, o Cleiton. Brando realizando pra você que vive as emoções do futebol. Mulher que tem cadeira que mete. E ainda complicando ali o jogador, o goleiro Cleiton. Quem que é isso na caigula do jogador? Lá, me trovará. Expectativa muito grande pra você que está aí conosco. Principalmente, ali na interna. Chegando com a rama do TV, o Ed Coralio. Imagem nítida, imagem digital, som digital. Pra vencer, pra vencer, pra vencer. O nosso abração. Estamos aqui no... Sãozão e o barco vai apontando. Vamos para aqui, numa cuidar das crianças. E um paletino mais de seu filho. É o resultado que vai dando, principalmente aqui. Olha, atenção. Bora tirar, de qualquer maneira. Atenção, senhora, de qualquer maneira.